Se você dizer que eu desafio no amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho um ouvido igual ao seu Eu posso a pena de que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é poça nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sei que é presente É que o desafinado também tem um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Você não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração Se você dizer que eu desafio no amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho um ouvido igual ao seu Eu posso a pena de que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é poça nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sei que é presente É que o desafinado também tem um coração Eu fotografi você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Você não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração Eu fotografi você na minha rola e flexione Eu fotografi você na minha rola e flexione Eu fotografi você na minha rola e flexione Obrigado.